Desde o dia 18 de novembro, a Polícia Civil no Estado de Minas Gerais começou a operação Mais Segurança, com várias ações em todo o Estado e o resultado nós vamos conhecer a partir de agora. É a maior operação realizada pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e aqui no Estado de Minas Gerais nós prendemos, a Polícia Civil prendeu 446 pessoas. No ano do 9º departamento foram 30 pessoas presas e 3 menores apreendidos. E aqui em Uberlândia, 10 pessoas presas e 2 menores apreendidos. Todos os presos dessa data têm passagens por tráfico de drogas, roubo, qualificado pelo emprego de arma, homicídio, tentativa de homicídio, tráfico de drogas e estupro de vulnerável. Bom, nós apreendemos dois televisores de LED de origem lista, um simulacro de arma de fogo tipo pistola, munições de pistola 765 e de revolver calibre 22. Fui presa no 55, fui tentado, aí me liberou lá na delegacia e me deu um ofício para mim ser comparecida lá no fora, eu esqueci de ir para me assinar. Essa daqui é a Kátia Cristina Ramos, ela tem 38 anos de idade, presa também na operação. Agora vamos ver com os meninos aqui. Ela estava presa já tem um mês já. Pois é, mas o que foi a acusação? A acusação é uma tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. E o que você fala disso? O que eu falo é que eles estão enganados. Eu estou na tentativa de 157, eu estou preso já tem quatro meses já, mas eu não... Tentativa de roubo a marmar. É. E aí, você participou ou não? Não, não, eu não participei não, eles simplesmente, eu estava andando na rua, eles me abordaram, já me levaram preso falando que tinha sido. Não era para falar para você não, senhora. Não? Não. Tá bom, direito, senhor. E você? Também não? E você? Não. Não de vocês? Ah, eu não tenho envolvimento com nada não, hein? Não. Não. Não furto. Nada, vocês só aumentam e vocês têm que parar de mentir, velho. Falou, tchau. Ela vinha para mexer comigo, eu falava assim, para, para, eu não tinha intenção de mexer com ela, sabe? Eu já fui preso, né? Lá em Paracatu por causa de pensão, sabe? E agora é que eu... Aí o senhor foi preso, acusado, com a força de mandar de prisão, acusado de estupro, de vulnerável, estupro de uma criança. É, é, igual eu estou falando que... O senhor chegou a encostar a mão na casa? Não, não cheguei na nada, nada. Não tocou na casa? Não, não, senhora, nada, não toquei nada.